retirei o vaso do molde de areia esse é o resultado agora querendo pode dar uma pintura eu acho que vou pintar pintar ele com aquela tinta telha com a cor de barro ainda não secou totalmente ainda tem as manchas de cimento depois fica branquinho depois que secar totalmente tem três dias já né sábado que eu fiz é isso aí é muito bom se fosse comprar um vaso desse acho que ia pagar um 120 150 reais pra mim saiu por 10 reais quer dizer um saco de cimento faz três areia baratinho arame também então saco de cimento aqui na minha região é 30 reais então 10 reais 10 reais um vaso desse fosse comprar quase 150 já posso colocar mais uma frutífera aí ok é isso aí pessoal até o próximo vídeo é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí